Olá, segundo ano, como estão meus amores? Vamos lá, levanta aí a mão para ver quem é que está preparado para mais um momento de muitas descobertas. Vamos então começar nossa aula de hoje na área de linguagens e o nosso tema vai ser o uso do si de sapo. Mas vocês sabiam que em algumas situações, em uma mesma palavra, a gente precisa usar o si duas vezes? Então vamos ver, nem sempre o si vai aparecer, ele vai estar lá uma vez só na palavra, como no caso da palavra sapo, tá bom? Algumas vezes ele vai ter, vai aparecer aí, né? Duas vezes, juntinho como a Pró colocou aqui. E vocês sabiam também que algumas vezes o si, ele vai ter um som aí diferente? Então, lá no início do nosso ano letivo, a Pró falou, né? Que é sobre o som das letras, quem lembra que a Pró mostrou o alfabeto e falou, né? Quais eram os sons aí das letras, tá? E nós vimos que algumas letras podem ter mais de um som. É o caso aí também da letra si, tá? Mas vamos ver durante a nossa aula, certo? Agora, eu quero que vocês acompanhem aí, tá? Com muita atenção essa história, que a Pró vai ler para vocês, tá bom? E depois a gente vai dar continuidade, certo? A partir de algumas palavrinhas da própria história. Então, presta bastante atenção, tá? Esta é a família Souza, formada por Samuel e Elisa, que são os pais, e por Larissa e Lucas, que são os filhos. Larissa e Lucas, olha lá que legal, são gêmeos. Então, olha lá, eles são irmãos gêmeos, tá? Eles nunca saíram de férias juntos, olha lá, nunca conseguiram viajar juntos, né? Para algum lugar. Então, resolveram fazer um passeio em família durante o feriadão. Arrumaram as malas, pegaram os brinquedos e um canto invade a casa. Eram os pássaros da família. Olha lá os pássaros. E agora, mamãe, como vamos viajar? Eles não podem ficar sozinhos, disseram as crianças. Então, as crianças começaram a se preocupar, né? Como é que a gente vai viajar e deixar aí os pássaros sozinhos, né? Já sei, eu vi um anúncio no site do Jornal de Esportes ontem, disse Samuel, o pai. Vou procurar e já já resolvemos isso. Procurou, procurou até que encontrou o anúncio. Saiu de férias, quer passear e não sabe onde deixar seus pássaros de estimação? Recanto dos pássaros. Hotel veterinário especialista em aves ornamentais e domésticas. Aqui, seu pássaro se sentirá em casa. Travessia de passargada, número 2543, Nossa Senhora do Rosário, Santa Rosa, São Miguel Paulista. E ali, o número de telefone. Elisa ligou para o hotel e reservou a hospedagem de seus dois pássaros por quatro dias. E graças a um anúncio no site do Jornal, o passeio em família foi salvo. Olha lá. Olha lá os pássaros lá no hotel. Bom, então, o que aconteceu aí nessa história, né? A história mostra uma família que queria sair, né? Queria fazer uma viagem aí de férias. Eles nunca tinham viajado aí de férias. E quando já estava tudo pronto, eles lembraram aí que tinham os pássaros, né? Da família, os pássaros de estimação. E aí eles ficaram pensando, e agora, né? O que a gente vai fazer? Porque eles não podem ficar sozinhos, né? E aí, o pai lembrou que viu um anúncio aí no jornal, é um texto publicitário, né? Divulgando ali aquele hotel onde esses pássaros poderiam ficar, certo? A mãe ligou para o hotel, fez a reserva, né? Durante quatro dias os pássaros ficaram lá no hotel para eles viajar, tá? Agora vamos fazer uma reflexão em cima das palavrinhas desse texto. Então, as palavras que falamos nem sempre são escritas como pronunciamos. Bom, nós já vimos isso, né? Como a Pró falou no início da aula, algumas letrinhas têm sons diferentes. Então, muitas vezes a gente fala algumas palavras que quando a gente vai escrever, a gente não escreve como fala. Então, por exemplo, a palavra casa. Essa sílaba aí, ó, zá, ela tem um som de zê, não tem? Mas a palavra casa não é escrita com zê. A palavra casa é escrita com si. Mas Pró ou si de sapo, é, mas nesse caso o si vai ter o som de zê. Entenderam? Então, vamos refletir mais um pouco acerca dessas situações. Vamos lá? Hoje é a vez da letra si. Então, nem sempre a letra si também vai ter o mesmo som. Então, vamos ver? Olha lá. Vocês sabem o nome desse filme que está passando aí, né? Esse trechinho que está passando aí. Quem já assistiu? Levanta a mão aí para a Pró vê. Quem já assistiu esse filme? Ah, muito bem. Então, olha lá. A princesa e o sapo. Então, observem aí essas duas palavrinhas, ó. Princesa e sapo. As duas palavras têm aí, né? A letra si. Observem a letra si na palavra princesa. E a palavra si na palavra sapo. Mas quando nós pronunciamos, será que o som da letra si na palavra princesa e na palavra sapo é igual ou é diferente? Vamos lá, vamos pronunciar aí a palavra princesa, ó. Princesa. Tem o som de si? Não tem o som de si, né? Tem o som de zê, que é o mesmo exemplo que a Pró deu lá da palavra casa. Mas quando a gente pronuncia aqui, ó, segundo ano, sapo. Fala aí sapo junto com a Pró, sapo. Aí a palavra sapo, a gente já consegue perceber o som do si, certo? Então, ó, em princesa, o si tem o som de zê. E em sapo, o si tem o som de si, tá bom? Bom, no teste inicial, a família Souza utilizou um anúncio para solucionar um problema. Então, olha lá. O anúncio e a Pró sublinhou aqui, né, circulou as palavras desse anúncio que tem aí a presença da letra si, tá bom? A gente vai pronunciar agora essas palavrinhas e também observar a escrita. Então, olha lá, pronunciando aqui, ó, junto com a Pró. Vamos lá fazer a leitura? Saiu. Ó, saiu. Tem o som de si. Passear. Também tem o som de si, mas observem que é interessante, ó. Eu tenho juntinho aqui, ó, o si duas vezes. Duas letras, si na mesma palavra, tá? Sabe. Também tem som de si, ó. Pássaros. Ó, de novo, duas letras, ó. Juntinho, igual na palavra passear. Estimação, ó. Tem o som de si. Aí repetiu aqui a palavra pássaros, ó. E olha só a palavrinha que apareceu agora. Vamos ler junto com a Pró. Casa. Casa. Ó, e quando a gente pronuncia, tem o som de zê, tá bom? Agora, olha aqui, vamos pronunciar junto com a Pró, essa daqui, ó. Rosário. Rosário. Também aqui temos a letra si, mas com o som de zê. E aqui também, ó. Rosa. Também, né? A letra si com o som de zê. Certo? A gente tem outras palavrinhas aqui, ó. Que a gente também poderia circular, tá? Santa. São. Paulista. Porque todas aí tem o som do si, tá? Tem a letra si. Certo? Mas essas aqui também vão ter aqui o som de si, tá? Então, a gente agora pegou essas palavrinhas de lá e colocou aqui. Então, a gente vai ler com atenção. E depois a gente vai ver quais são dessas palavras que a Pró colocou aqui, que tem o si, tem o som de zê. Então, vamos fazer a leitura, tá? Essas palavras que estão aqui, olha lá. Vamos ler? Saiu, passear, sabe, pássaros, estimação, casa, rosário, rosa. Então, são as palavras lá do anúncio, tá? Agora, vamos ler novamente pra gente ver quais são aquelas que a letra si tem som de zê. Todas aí, todas essas palavras têm a letra si, não tem? Agora, a gente só quer descobrir quais têm o som de zê, tá bom? Então, vamos lá. Saiu, saiu, tem som de zê? Não tem. Passear, tem som de zê? Não tem. Sabir, tem som de zê? Não tem. Pássaros, tem som de zê? Não tem. Estimação, tem som de zê? Não tem. Agora, vamos ler aqui, ó. Casa, ó. Casa. Tem o som de zê aí? Ó, então a palavra casa tem uma letra si com som de zê. Rosário. Também tem uma letra si com som de zê. Rosa. Também, né? Tem a letra si com som de zê. Então, olha lá. A Pró marcou de vermelho as palavras aí daquele anúncio. Que são escritas, né? Com a letra si. No entanto, a letra si tem um som de zê. Tem um som diferente, certo? Agora, ó. Faça a leitura das palavras e destaques que foram escritas com dois si, tá? Aquelas que vão ter dois si. Então, vamos fazer a leitura. Também são palavrinhas do anúncio e do texto, tá? Da própria história que a gente leu ali sobre a família Souza. Então, a gente agora quer as palavrinhas que têm dois si, tá? Souza. Samuel. Elisa. Larissa. Ó, Larissa é uma palavrinha que tem dois si. Santa. Passeio. Passeio também, ó. É uma palavrinha que tem dois si. Resolveram. Resolveram. Disseram. Ó, encontramos mais uma. Travessia. Ó, mais uma palavrinha com dois si. Passargada Mais uma palavrinha com dois cis Nossa, outra palavrinha com dois cis E paulista Então olha lá Vamos destacar aí as palavrinhas que nós encontramos que são escritas com dois cis Estão observando de quantas maneiras diferentes nós podemos usar aí A letra C Então a gente já viu que nas palavrinhas o C pode aparecer aí com som de Z E agora a gente também acabou de ver que a letra C pode aparecer aí duas vezes na mesma palavra Larissa, duas letras C juntinhas na mesma palavra Então agora a gente vai organizar essas palavras aqui na tabela As palavras com si que tem som de Z e as palavras que são escritas com dois cis Então olha Souza, que é uma palavra com si e com som de Z Souza que é o sobrenome da família da nossa história Elisa, que é o nome da mãe ali, das crianças Resolveram, ó O si com som de Z Agora escritas com dois cis, ó Larissa, que é o nome ali, né, da filha, né Passeio Disseram Travessia Passargada Olha lá, então são palavrinhas, ó Nossa Escritas com dois cis, tá Então as duas formas que nós já vimos, né Que a letra C pode aparecer na palavra Então relembrando, na palavrinha o C pode ter, ó O som de Z Ou o C também pode aparecer duas vezes ali na palavra Ó, como no caso aqui de Larissa Elas apareceram, ó Juntinhas, tá Pró, e por que que isso acontece? Quais são as regras? Como é que eu vou saber, Pró Que foi escrita ali com si Que foi escrita com dois cis Que o si tem som de Z Então vamos ver algumas regrinhas Agora que nós já vimos, né Como é que essas palavras podem aparecer Como é que essa letra pode aparecer aí nas palavras, tá O som que ela pode ter Como é que eu posso escrever Então vamos ver as regras Como é que eu vou, Pró Me lembrar Pra não escrever errado Ou Para fazer ali a revisão do meu texto, né De repente escrever um texto que é revisar Será que eu escrevi certo mesmo? Como é que eu vou me lembrar aí pra fazer essa revisão? Vamos ver? Olha lá A gente tem aqui já algumas imagens, né De palavrinhas aí que tem a presença Da letra C E muitas vezes a letra C duas vezes, né Sapo Sorvete Vassoura Pássaro Casa Rosa Então vamos Completar, tá As lacunas com a letra C, ó Então Salada Ó Sapeca Sapeca Senhora Serviço Silêncio Sonolenta Solteiro Suco Surfista Então Então Pró Essas palavrinhas Observem que a gente utilizou Ali a letra C no início da palavra, certo? É a primeira letra de todas essas palavrinhas que apareceram aí, tá? Quando nós pronunciamos, ó Salada Sapeca Senhora Observem, todas essas palavras, o SI Tem realmente o som de SI, certo? Então olha lá a nossa regrinha O SI inicial sempre vai ter som de SI, tá? Então toda vez que o SI aparece no início da palavra Ele sempre vai ter som de SI Sempre que o SI for a primeira letrinha aí da palavra Ele sempre vai ter som de SI, tá bom? Então olha lá Sapo Seringa Sino Soldado Suculenta Então, ó Sempre vai ter aí o som de SI Que ele tá lá no início da palavra, tá bom? Então, olha lá Complete as lacunas com a letra SI Observem que agora as lacunas, né? A letra SI não vai aparecer no início da palavra Da palavra, tá? Ela já tá no meio da palavra A gente vai completar Vai fazer a leitura, certo? E aí a gente vai construir essa regra, tá bom? Pra gente entender aí Então, olha lá A primeira palavrinha ali, ó Quando eu colocar a letra SI Como é que eu leio? Cansado Observem o som do SI, tá bom? Cansado Olha lá Outra palavra, ó Diversão Observaram que essas palavrinhas aí, Nós completamos com o SI Mas não foi lá no início da palavra Foi no meio da palavra, tá bom? E o SI aí? Em todas as ocasiões Todas as palavrinhas que nós lemos, tá? Ele tem também o som de SI Nenhuma tem o som diferente, tá? Cansado Cansado Diversão Enfapado Todas as vezes O SI apareceram no meio E tem realmente o som do SI Ó, pró, por que que isso acontece? Bom, após consoante O SI, né? Tem som de SI Então, eu observo Tá lá no meio da palavra, tá? Aí eu vou observar a letrinha que vem antes do SI Se for uma consoante Eu coloco, né? Ele vai ter o som de SI, tá bom? Então, ó Bolsa Por que, pró, que esse SI aqui tem realmente som de SI? Porque, ó Antes dele eu tenho aqui uma letra L A letra L é uma consoante, tá? É conversa Eu tenho aqui, ó A letra R Que é consoante Falsa Ó Eu tenho aqui a letra L Que é consoante Persiana A letra R Que é consoante Urso De novo a letra R Que é uma consoante, tá bom? Então Toda vez que a letra SI Aparecer no meio da palavra Tá? Aí eu vou analisar Se antes vier uma consoante E depois uma vogal O SI vai ter o som de SI, tá? Observem que também é interessante Que depois de SI Sempre aparece uma vogal, né? Então ele tá ali entre uma consoante E uma vogal, tá? Aí você pode me perguntar O pró E por que a palavra casa Por exemplo Ela aparece ali no meio da palavra E ela tem som de Z Ela não tem som de SI Igual nessas palavrinhas aqui Vamos analisar junto com a pró A palavra casa Antes do SI Qual é a letrinha que aparece? É a letra A A letra A É uma vogal Ele tá entre duas vogais Ele não está entre uma consoante E uma vogal Então é por isso Que ele não tem o som de SI, tá? É outra regrinha que a gente vai ver Olha lá A pró aqui até colocou O SI de vermelho Para o segundo ano visualizar melhor Agora vamos ver Essas Vamos completar essas palavrinhas aqui Para a gente entender Novamente a gente vai completar Com a letra SI E novamente a letra SI Está aí no meio da palavra Então vamos ver como é que vai ficar Ó Vamos fazer a leitura Ó Asa Bisavó Casa Olha lá a nossa palavrinha Casa Dengoso Gasoso Isolado Isolado Liso Mesa Rosa Então observem É que nessa situação aqui A letra SI Tem o som de Z Ó Asa Bisavó Casa Então observaram Que tem aí o som de Z Aí você pode me perguntar O pró Por que que lá na regrinha Anterior A gente viu a letra SI No meio da palavra E tinha som de SI E aqui vai ter o som De Z Não entendi nada Pró Ó Lembra da nossa última regrinha O SI Estava ali no meio da palavra E ele tinha o som de SI Porque antes dele Vinha Uma Consoante Depois dele Uma Vogal Nessa situação Vamos analisar aqui Junto com a pró Olha a palavra Asa O que que vem antes do SI Uma letra A Uma letra A A letra A Que é uma Vogal E depois do SI Outra letra A Que também é Vogal Então ele tá aqui Entre duas Vogais Vamos analisar agora aqui Ó Essa palavrinha Porque são letrinhas Diferentes Né Bisavó Tem o som de Z Olha lá Letra SI Olha antes do SI O que que vem Uma letra I Que é Vogal E depois do SI Uma letra A Que também é Vogal Certo? Então observem que Quando ele tá ali Entre né Duas vogais Ou seja Uma vogal antes dele E outra vogal depois O SI já não vai ter mais O som de SI Ele tem o som de Z Então olha lá No meio da palavra Entre vogais O SI Tem som de Z Tá certo? Olha lá Aviso César Mesa Resolver Tesoura Então observem Que em todas essas palavras O SI Está entre duas Vogais É por isso Tá? Que lá no exemplo Da nossa palavrinha Casa Ele não tem o som de SI Ele tem o som de Z Então relembrando As regrinhas Que nós já vimos Para o segundo ano Não esquecer Então no início Da palavra O SI Vai ter som de SI Se ele tiver lá Se ele for a primeira letrinha Da palavra Como na palavra sapo Então som de SI Tá? No meio da palavra A gente tem duas situações Se o SI vier Se antes dele Vem uma consoante Depois Uma vogal Ele vai ter o som de SI E se ele vier Entre duas vogais Ou seja Uma vogal antes dele E uma vogal depois Ele já vai ter o som de Z Tá bom? Agora olha lá Complete as lacunas Usando o SI Duas vezes Tá? A gente vai completar E fazer a leitura Ó Asobio Gesso Girassol Amassado Massagem Progresso Sossegado Bússola Vassoura Quando eu pronunciei Essas palavras Elas tem som de SI Ou som de Z Ó Asobio Gesso Girassol E aí Todas elas tem o mesmo som Viu? Segundo ano E aí Todas aí Tem som de SI Mas olha lá Que interessante Ao invés de eu ter Um SI Eu tenho dois Então por que será Que isso aconteceu? Olha lá Bom Lembram da nossa Regrinha anterior Deixa até a prova Voltar aqui Para o segundo ano Entender Tá? Lembram que nessa regrinha Nós vimos que Se A letra SI Uma letra SI Observem que aqui Só tem uma letra SI Nessas palavras Olha lá Se uma letra SI Tiver entre duas vogais Ou seja Uma vogal Antes Da letra SI Uma vogal Depois da letra SI Ele vai ter o som de Z Certo? Pronto Aí Vamos lá Para a regrinha aqui Então Segundo ano Perceberam A nossa regrinha Então toda vez Que a letra SI Tiver ali No meio da palavra Entre vogais Se ele aparecer Duas vezes O SI Duas vezes Como nas palavras Assado Gesso Larissa Massagem Vassoura Então ele vai ter O som de SI Tá bom? Lembrando Se eu tirar Uma letra SI Aí ele vai passar A ter som de Z A gente volta lá Para a nossa regrinha Anterior Certo? Então Ó E alguns lembretes Que a PRO Colocou aqui Tá? Para conseguirmos O som de SI Entre vogais Utilizamos O SI Duas vezes Ou O C Cedilha Tá? A nossa aula Hoje é falando Sobre a letra SI Mas a PRO Trouxe também Essa curiosidade Porque A gente tem aí Pode ter Algumas palavras Que tem o som Como se tivesse ali O SI Duas vezes Mas na verdade Tem o C Cedilha O C Cedilha Ele tem justamente Esse som Do SI Ali Duas vezes Tá? Então algumas palavras Que tem esse som Também podem ser Escritas com C Cedilha E nenhuma Palavra Começa com o SI Ali duas vezes Ou com C Cedilha Tá? O SI ali Duas vezes E o C Cedilha Só aparecem ali No meio Da palavra Até porque Nós já vimos A regrinha aqui O SI Um SI No início Da palavra Tem som de SI Então não tem necessidade De colocar o SI Duas vezes No início Da palavra A mesma regra Vale aí Para o C Cedilha Tá bom Segundo ano Então ficou ainda Mais alguma dúvida A respeito Dessa aula Alguma coisa Que não entendeu Vocês já sabem A gente tem A nossa playlist No canal do Youtube Tá? A playlist Do segundo ano Que você pode assistir Novamente a aula Ou Anotar aí As suas dúvidas E perguntar Ao seu professor Tá bom? Segundo ano Um beijo Até a próxima aula Tchau, tchau 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 Tchau